O bebê, eu não quero atrapalhar vocês não, eu tenho que passar aí agora, como é que faz? Pensa num gado educado, meu. Obrigado, viu? Daqui a pouco você pode deitar de novo, aí tá tudo certo. Beleza? Se fosse uma pessoa, eu tinha que descer e bater pra sair, né? Mas o gado não, o gado aqui é da hora. Valeu, vaquinha. Tem mais uma galera aqui, vamos ver se eles vão sair da frente também. Bebê, vou dar uma passadinha aí, você pode sair um pouquinho, por favor? Rapidinho. Eu vou descer rapidinho aí, beleza? Obrigado, viu? Vocês são muito gente fina. Aê! Valeu! Obrigado, viu? Obrigado, viu?